E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Horror, a gente é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar um eu nunca pesadão com a minha namorada. Sinceramente, se você errar nessa esposa, Leonardo, você vai levar três lapadas na sua cara. Ah, por quê? Porque você já errou, mano, você sabia que ia namorar comigo, não era pra eu ter ficado com ninguém lá atrás, entendeu? Ah, entendi. Mas não é isso por aí. Entendi. Mas demorou, vamos ver o que vai dar isso aí. Rapaziada, esse eu nunca vai dar o que falar, mano, se esse vídeo sair em briga, não é culpa minha. Amorzinho, ó, combinado, sem briga? Depende, uai. Uai. E aí que você vai responder? Ah, uai. Uai. Depois eu aviso, vai, vamos logo. Rapaziada, a gente vai começar então um eu nunca aqui, vamos preparar aqui as coisas, tô colocando tripé aqui pra ficar bonitinho, certinho. E o alongamento do editor tá em dia? Eu já tô preparando pra segurar a câmera aqui, ó. Então, vamos começar, rapaziada. Daí, assim, eu nunca, o Valgui vai ficar louco. Já tô com umas perguntas pesadas. E, meu amigo do céu, você tá maluco, mano? Tomara que a gente não saia terminado desse vídeo. Não prometo nada, viu? Não prometo nada, vai. Rapaziada, eu tô pegando umas perguntas aqui. Só que eu vou trolar a Nath nesse vídeo, tá ligado? Eu vou fazer umas perguntas e o Coronado vai desmitir todas falando muito, muito o que eu fiz cargada, tá ligado? Por exemplo, olha as perguntas. Ai, pum. Aqui, ó, as perguntas aqui. Pesadão, demais. Eu nunca escondi o chupão. Eu vou falar não do Coronado. Já sim, lembra aquela lista? Aquela... Mano, você já tá comendo um bagulho. Demorou acabar com você. É isso. Mano, tá isso. Ó, a próxima pergunta. Eu nunca algemei alguém. Eu vou falar, eu nunca. O Coronado já assim não. Tá ligado pra fazer isso, mano? Vamos ver como que a Nath vai sair desse vídeo. E, amor, não termina com o vídeo. Ó, tá gravado. É uma trollagenzinha, tá bom? É mentira. Então, vambora, amor. Tô com as perguntinhas aqui. Vai. Ó, não pode mentir, mano. Não, não pode. É sério? Não pode mentir também. Se mentir é feio, mano. Sério, vai. Primeira pergunta. Se mentir eu posso falar a verdade? Pode. Tem certeza? Pode. Então, demorou. Ué, amor, tá tirando? Ai, eu achei que é isso. Não vou mentir, não. Então vai, manda aí, manda aí. Então vai. Eu sei de tudo. Ó, eu nunca escondi um chupão. Eu nunca. Eu já. Eu escondei um chupão? Já. Eu nunca. Eu já. Sério? De quem? Não, ai, de quem? Você é sua mãe, né? É, né? Vai de você. O Léo já escondeu de você uma vez. Mas vai tempo. Você é um c... Mentira. Ó, eu nunca algemei alguém. Eu nunca. Eu nunca também. Você já, minha. Para de mentir. Eu vou falar. Eu vou estragar seu vídeo. Eu vou falar a verdade. É mentira. Lógico que já. Ah, você já contou pra mim essa história. É mentira. Seu Halvo. Você tem essa algema até hoje. Para de mentir. Olha que mentiroso. É mentira. É mentira. É eu. O que? Não, nunca usei a algema. Cala a boca. Mentiroso. Eu nunca pedi nude pra alguém. Eu já, pra você? Eu já. Eu já pedi. Casquei. Eu já, eu já. Tá pesadão, rapaziada. Já deixa o like nesse vídeo. Porque o bagulho tá louco, meu irmão. Tenho muita pergunta aqui, credo. Amor, tá preparada? Vai. Ó, eu nunca fiquei preocupado achando que tinha engravidado alguém. Ou você é grávida. Eu já? Eu já também. Eu já, eu já. Esses dias atrás aí, né? Parece que deu um BOzinho aqui. Não sabe conforme a gente planeja. Não, mano. Eu já, velho. Quase, quase. Eu nunca fiz safadezas no cinema. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu também não. Ah, xixi. Fala aí, coronado. Ah, não. Essa aí é o pior que eu não sei. Eu só vou falar as verdades. Só as que eu sei. Ai, não. As outras duas são verdades? Não. Foi, eu não tô só. Foi verdade, sim. Você quer que eu fico quieto? Não, fala. O quê? Não, se você quiser que eu fico quieto, eu fico. Mas se você quiser que eu falo a verdade. Não, não fica. Fica quieto. Não fica, vai. Vai. É passado, gente. Eu nunca fui a um motel. Eu nunca. Ah, tá. Ah, tá. Achei que o coronado não ia falar nada. Pelo amor de Deus. Até parece. Você já? Eu já, mano. Eu já também. Achei que o coronado não ia falar nada. Oxi. Você vai falar que é verdade, não? É porque eu nunca fui no motel coronado? Não. Já, sim? Não, mano. Tava só você, né? É verdade? Não, que isso. Tá, é verdade. Não, que isso, que isso. Ó, eu nunca fiquei com alguém imaginando a outra pessoa. Eu já. Credo, que isso? Credo. Olha. Quando eu não tava com você, né? Ah! Ah! Esqueci o meu caralho. Você vai acreditar, né? Olha aí, o gadão. Você falou mesmo? Nossa, feião, hein? Feião, velho. Também eu nunca. Só de ótimo. Eu nunca. Ai, por que você não respondeu? Não, é verdade, amor. Você nunca ou já? Eu nunca. Eu já. Nunca ou já? Eu já. Eu já. Então você viu o que acontece com as pessoas, então? Não. Ah, vá. Ó, é sério. Agora, a pergunta mais séria. É. Bagulho louco. Essa que não pode mentir. Ai, eu vou rir, velho. Eu nunca fiz um Vuk Vuk com mais de duas pessoas. Nossa, eu nunca fiz com mais de uma. Imagina mais de duas, três pessoas. Eu também nunca. Ah, não. Isso aí, eu me falo de mentir, hein? Já? Eu nunca. Eu tava junto. Para de mentir. Puxi. Já sim. Já sim que eu tava junto. Ah. Leonardo. Ficou com, tipo, de três? É, eu e isso aí, mais uma vida. Você sabe, na verdade. Eu nunca. Sério? Nunca. Eu juro. Eu juro. Nunca. Olha que coisa. É sério, Leonardo. É passado. Fala a verdade. É passado. Não tem nada a ver. Não. É verdade. Juro por Deus. Eu também amo, mano. Dói. Sério, véi? Você fez isso? Ué, mas quem tem? Não tava com você. Nossa, que horror, Leonardo. Tá, ó, eu nunca fiz com três ou mais pessoas. Caralho. Eu nunca. Caralho, já tá bem, já tá bem. Ah, Léo. Já tá bem. Fala aí, não. Fala aí, Bruno. Fala aí. Léo. Sério? Ah, já fez, hein, viado, aquele dia lá? Sério, parça? Nunca. Fez sim, fez sim. Você é sério? Mais de três, Leonardo. Ô, Léo, pode falar o dia? Mentira, tem dia mesmo. Fala só a cidade, fala só a cidade. Pode falar a cidade? Eu não sei, eu não sei. É passado, olha lá, ficar bravo. Foi, foi. São Paulo, Leonardo. Mas, a gente não tava junto. Não tava junto. O que? O que você é bonito? Ainda fica falando pro povo? Nossa, feião. Três, mano. Não foi três, foi eu e ele, mas duas. Uma pra cada. E trocando e... Só cala a boca, Coronado. Pera, é passado, pareceu desse. Tá brincadeira. Tá brincadeira. Tá brincando, não é brincadeira que é brincadeira. Que surra, mano. Três. Pera aí, como assim é brincadeira? Não, ela é verdade. Pera aí, deixa eu baixar a câmera. Como assim é brincadeira? É brincadeira. Não, é verdade. É verdade ou é brincadeira? Não, é verdade. Mas quer corta? Não, corta a parte. É muito pesada, corta. É. Corta? Não, é verdade? Tá, então, ó, vou ficar quieto. Não, vai, vai. Grava, grava, grava. É que eu achei que era pra zoar, pra falar as verdades? Grava, grava, grava. Achei que era pra zoar, pra falar as verdades? Grava, grava, grava. Tá. Ah, não, então foi mal, tá bom. Fica quieto. Ah, não, fala assim. Ué? Foi o quê? O Leandro fala as verdades, mano. Que isso? Vai, vai, vai. Próxima, vai. Que limão, ficou? Ué, viadão, fala as verdades, eu não falo. É passado, não é nada a ver. Tá, esse neve. Ah, já posso falar que não fiquei com mais de três. Mas você ficou? Eu minto que sim, então, fiquei. Não, eu não fiquei, merda. Oxi. Mas você ficou? Não, não é do Leandro. Ué, vai, é passado. Amor, é brincadeira, amor. É trollagem. Amor, é brincadeira. É brincadeira. Nossa, eu acreditei muito. Porque é... Amor, é brincadeira, amor. A hora que ele falava, tipo, corta essa parte, desliga, eu falei... Amor, você quase estava... Nossa, Leonardo, foi feio isso. Não, eu não gostei. Vem cá, mano. Não gostei nada. Ah, eu vou te lavar. Amor, você não está vendo que a Ana está botando fogo desde a hora que a gente começou? Falando que sim, que sim, que já lembrou. Ei, mas a gente estava falando as verdades. Não, é brincadeira. Eu nunca chamei alguém na vida. Mas você se preocupou só com o Gema? Não, eu nunca... Pegar mais de três, não é possível, não. Não, não. Não, amor, é brincadeira. Foi o vídeo inteiro, eu gravei. Quer ver a parte, a take? Nossa, filha. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar. Vou mostrar pra ela. Nossa, velho, vai. Rapaziada, a Ana está não está acreditando? Não. Eu achei que nós estávamos falando alto demais até ali no canto. Falei, mano, será que dá pra ver? Olha lá a boca essa, senão eu vou perder o casamento aqui. Tá vendo, eu estou falando baixinho, precisa não ouvir. Ó, tá vendo, eu estou combinando, ó. Nossa, Leonardo. Nossa, eu falei, não estou? Nossa, que... Gente, eu não mostrasse essa coisa pra ela. Eu falei que você gravava isso. Ela ia falar que é verdade. Porque na hora que ele falou assim, ah, você quer que eu... Corta essa parte? Desculpa essa take? Eu falei, é verdade, velho. Mas esse é o segredo pra pessoa acreditar. É abaixar a câmera e falar que quer cortar essa parte? Mas você nunca mesmo, né? Nunca, amor. Agora ela está no novo pensamento. Agora vai ficar pistando. Era trollagem. E você querendo falar que já fez. Só fala e fala que não fez. É, ainda eu falei assim, não vou mentir. Nem você é burro, eu já falava assim, já fiz. Ó, cara, não quero falar comigo hoje. Amor, para, é brincadeira agora. Não, vai te matar, vai te matar. É certo, não, amor, ó, é brincadeira. Você viu que era brincadeira, é mentira. Só foi você, neném. Ó, ó, ó. Se você me derrte de novo, eu mato você. Eu te mato e corto seu... É isso mesmo que vocês pensaram. Gatinho. Gostou? Não, odiei, né? Rapaziada, quase perdi o relacionamento aqui. Deixa o like nessa trollagem. Amor, todo mundo sabia, amor. Ainda que o Bruno ficou metendo louco, falando que era São Paulo. Não, feião. Não, mas tá bom, né? Fazer o quê? Vai ter vingança extraordinária. Só espera. É isso, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. É nóis, mano. Valeu, Paului. Fui. Amor, para. Já passou o vídeo. Para com essa cara. Gente, ela tá brava depois de 10 minutos, depois do vídeo. Viada, agora foi. Viada, ela tá brava. Não, nem, velho. Acho que até eu, sim. Não sei o que não vai acabar com ela. É brincadeira. Amor, é brincadeira. Bora, tira essa cara. Tira essa cara. Tira essa cara. Tira essa cara. Gente, é sério. É brinques, menina. Tá bom. Perdão, vamos lá. Toma uma pôr e bota aí, tá? Tá querendo um tempo. Tá querendo um tempo, velho. É, não é meu tempo, avó. Tem que perdoar. Pôr a cadela. Ordinário. Nossa, nem sei nem me contar, né? Nossa, é feião, velho. Deixa eu não mirar do vídeo. É feião, parça. Ah, tira essa cabrona aqui também. Nossa, tira essa cabrona aqui também.